Olá pessoal! Estou de volta com mais um vídeo incrível aqui no canal. Antes de começarmos, peço que deixem o seu like e se inscrevam no canal para não perderem nenhuma novidade. Temos uma notícia super empolgante para compartilhar hoje. Finalmente foi revelado o nome da tão aguardada filha de Neymar e Bruna Biancardi. Estamos ansiosos para contar tudo para vocês. A espera acabou e a pequena princesinha se chamará Mave. Sim, vocês ouviram corretamente. Neymar, que já é pai orgulhoso do Davi Lucas Dantas, agora terá uma linda menininha ao lado de Bruna Biancardi. O nome escolhido é realmente encantador, não acham? Gostaríamos de saber a opinião de vocês nos comentários. O que acharam dessa escolha? Além disso, nos últimos dias, Neymar se envolveu em uma polêmica que deixou todos perplexos. Uma bomba estourou pouco antes do dia dos namorados, revelando uma traição. Muitos acreditavam que Bruna Biancardi iria deixar Neymar, principalmente considerando a gravidez. Entretanto, surpreendendo a todos, a influenciadora decidiu perdoar o crack e eles continuam juntos, agora aguardando a chegada dessa adorável menininha. Queremos saber a opinião de vocês sobre toda essa situação. O que acharam do perdão de Bruna Biancardi? E como vocês se sentem em relação a Neymar após essa polêmica? Deixem suas opiniões nos comentários abaixo. Vamos iniciar uma discussão saudável sobre o assunto. Agradeço a todos pelo apoio e por estarem sempre aqui acompanhando as notícias. Fiquem ligados no canal para mais atualizações sobre Neymar, Bruna Biancardi e a doce espera pela chegada da pequena Marvi. Até o próximo vídeo!